Salve galera, beleza? Eu sou o Davi e nesse vídeo aqui vou estar mostrando alguns jogos que vale a pena você gravar vídeo aí no seu canal Primeiro tem o Drilliger Sock 2021, tá? É bem top, ele pesa 300 MB e tem o Drilliger Sock 2019, tá? Só você escolher aí, os dois são incríveis Também galera, tem o Brawl Stars aqui, tá? Ele é muito bom pra gravar vídeo, ele pesa 159 MB Também tem o PUBG Mobile, tá rapaziada? Ele pesa 600 MB, mas eu acho que dentro do jogo vai pedir pra você baixar os dados adicionais Ele é muito bom, tá rapaziada? Também tem o GTA, tá? Se você tem dinheiro aí, você pode comprar ele, ele custa 20 reais Ele pesa 2 GB, tá? Também galera, tem um jogo aqui que é muito bom, pera aí Também tem um jogo aqui que é muito bom, tá? Que é o Six Guns, tá? Ele pesa com as 600 MB É um jogo de mundo aberto, de faroeste, é muito bom esse jogo Também, rapaziada, tem o WebFootball, tá? Que é o PES 2021 Deixa eu ver aqui que é mais fácil Aqui galera, o WebFootball PES 2021, ele pesa quase 2 GB, tá? Ele vai pesar 2 GB se você baixar a narração, tá? O jogo tem um gráfico incrível, mais de 100 milhões de downloads, tá? O jogo é incrível, tá rapaziada? Tem muitos jogadores, tem o Cristiano Ronaldo, tem o Messi, tem o Ronaldinho Tem Neymar, tem um monte de jogadores aí, tá bom? Então esse foi o vídeo, tá? Também tem o Minecraft, tá? Que é muito bom pra você gravar vídeo Tem o FIFA Mobile também, tá? Mas eu não vou mostrar muito jogo aqui não Só esses aí já tá bom, né? E até o próximo vídeo Tchau